Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse eu tenho alguém assistindo. Hoje eu vou falar sobre 4 filmes que acabaram de estrear, tanto na Netflix quanto no Amazon Prime Video. Eles chegaram a pouquíssimo tempo mesmo, então pode ser que vocês ainda nem tenham visto. Então como eu sempre falo, prestem atenção na hora que forem procurar, pois eles estarão em plataformas diferentes. Lembrando que eu vou colocar a lista no final pra vocês tirarem print e não precisa decorar nada agora. Ah, e aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, se você quiser ter um contato mais próximo comigo, é só me seguir nelas que eu estou esperando por todo mundo. E antes de continuar, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. O primeiro filme é Cinderela, logicamente um remake do famoso filme da Disney tão conhecido por todo mundo. E ele é uma reimaginação moderna da história, com temas bastante atuais e relevantes pra atual sociedade. E esse filme aqui, claro, vai para os fãs de romance que estão querendo ver algo apaixonante. Não vão pensando que vai ser um grande filme ou que vai mudar a vida de vocês, mas se você conhece Cinderela e sabe como é a história, já saiba o que esperar do filme. No filme, Cinderela é uma moça determinada que embarca em uma aventura musical para alcançar seus sonhos. Mas ela não está sozinha nessa empreitada. A garota conta com a ajuda de seu fado madrinho e seus ratinhos. O segundo filme é Viajantes, Instinto e Desejo, que é um filme original do Amazon Prime Video, lançado agora em 2021. É um filme novinho mesmo. Ele é de ficção científica, suspense e aventura. Se você gosta de algum desses gêneros, você provavelmente vai curtir esse filme aqui. Nele, situado em O Futuro Próximo, o filme narra a odisseia de 30 homens e mulheres que são enviados para o espaço em uma missão multigeracional em busca de um novo lar. A missão entra em um espiral de loucura à medida que a tripulação volta ao seu estado mais primitivo, sem saber se a verdadeira ameaça que enfrentam está fora da nave ou dentro dela. O terceiro filme é The Voyeur, filme que eu já falei dele aqui no canal antes mesmo dele estrear. Quem acompanha já deve ter visto esse vídeo. E ele é um filme de suspense com algumas cenas mais quentes e tal. O foco dele é justamente essa coisa mais picante. Ele está disponível no Amazon Prime Video. Nele, depois de se mudar para um apartamento novo no centro de Montreal, o jovem casal formado por Sidney e Justice começa a se interessar cada vez mais pela vida íntima dos vizinhos excêntricos da janela em frente à sua. Mas suas sessões de voyeurismo se aplicam quando eles começam a esbarrar nos objetos de desejo em seus cotidianos, levando a consequências fatais. E por último, o quarto filme é Sem Escalas, que é de ação e suspense com o Liam Neelson, famoso por esse gênero. Ele é perfeito para quem gosta de um verdadeiro suspense e ação com muita porradaria. Ele está disponível na Netflix. No filme, durante o voo, o agente Bill recebe mensagens dizendo que um passageiro será morto a cada 20 minutos, se 150 milhões de dólares não forem depositados em sua conta. Ele começa então uma investigação no avião. Na verdade, o Bill vai fazer de tudo para encontrar quem são essas pessoas que estão os ameaçando e que estão dentro daquele avião. Que ele está lá. Mas e aí, gostou dessas dicas? Vai querer assistir algum desses filmes? Vai deixar para lá. Comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre eles. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais. Se você quiser ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por você. Aí também quero te lembrar de dar o like nesse vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais.